que profissional da praia oh my gosh corvo ladrão ali na nossa barraca que que é isso uau a praia ali cadê a praia laura eu achei que estava indo na praia até a árvore entortou laura marcos será que vai ter praia é só a gente falar que vai na praia acontece isso né cláudia é chove praia e chuva casamento de viúva chuva e sol casamento de espanhol praia e formigueiro casamento de brasileiro não isso eu inventei como é que era cláudia sol casamento de espanhol só chuva casamento de viúva é só esses então já chega dando um dislike no vídeo porque a gente achou já chega dando um like no vídeo porque hoje é dia de praia a menina não está muito preocupada com a chuva ela está relaxada até porque o som da água batendo nos vidros relaxou ela dormiu e aqui na flórida é assim mesmo uma hora chove daqui a pouco passam cinco minutos está sol daqui a pouco está de noite aí você pisca tá de dia né cláudia e assim vai e na sua cidade agora tá chovendo tá sol tá nublado como é que tá escreve nos comentários agora pra gente cinco segundos depois tchau chuva falar o sol já querendo sair lá no fundo quer dizer 10 horas aí você espera mais cinco minutos olha pela janela e já tá só o sol né laura olha isso e o mapa agora tá mostrando só água a gente tá passando por uma ponte água 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 e aí eu fiquei para trás eu fiquei preso que preso 9 que fora fora embora vocês subiram não é aqui não é aqui não será que aí marcos para aí eu tô preso a suíte 504 para lá mesmo ou já gostei da vista aqui em ué nossa tem um escorregado gigante ali marcos que que é isso uma gosh já gostei aqui das vistas em nada a gente sempre traz as nossas vamos ver é aqui e xixi e agora isso aqui será que tem que sair tem que sair ali vai ter que sair ali tem que sair ali obrigado tem 504 aí tem boa boa é aí mesmo só colocar a pulseira ó ó sério o ver o duas camas o magos tem televisão peraí deixa eu ver tudo aqui Marcos, tem cozinha, tem fogão, tem... O que que é isso? Oh, my gosh! Meu Deus! Cadê a Luiz da cozinha? Aqui? Eita! Eu já liguei o triturador aqui. Oh, my gosh! A gente já veio na cozinha. Aí, Cláudia, o que você queria, ó? Deixa eu ver, tem panelinha? Cadê a panelinha? Gente, tem armário! Isso aqui parece um Airbnb, hein, Cláudia? Vamos, deixa eu ver. Tem panelinha! Vamos tomar café da manhã! Ai, gente, eu trouxe marmitinhas fit. Então, o que que acontece? Meu marido não pode ficar comendo besteirinha, né? Por causa do estômago dele. Mas eu tô comendo. Só que aí... Só você pode marcar a Laura. Gente, a gente vai tomar café aqui. Achei a Luiz da cozinha. As marmitinhas. Que lugar, gente! Quanto você pegou? Hum? Quanto tu pagou pra aqui? Dez dólares. Dez dólares. Não! Até eu ia conseguir morar aqui. Mora? Não, não pode ser dez. É muito bonito, pode ser dez. Foi free, grátis. Cadê? Eu vou explorar essa casa, meu Deus de céu! A Minnie tá pronta? Minnie! Minnie! Quanto? Estica as pernas, Minnie! Quanto? Ela já foi explorar. Vamos ver o que temos aqui. Isso vai ser lugar de dormir, né? Ah, a piscina! Eu amo essa cadeira. Eu amo essas cadeiras. Minnie, vou... Aquelas cadeiras que vai se sacudir. Não vai... Vai cair no vinho, você não faz. Tem que entrar aqui, não vai cair no vinho. Onde está, então de frente. Vamos ver o banheiro. Meu! O que é isso? Tá que lindo! Dá pra tomar bem sentado. O que é isso? Dá pra tomar bem sentado aqui? Oh! Quer o quê? O que é isso? Tá por na porta! Ah, é? Ah, é pra colocar por fora. É. Gente, esse... Gente... O quê? A internet é três barras, isso salvou minha vida. Isso é boa? Aham. Três barras é o máximo? É. Gigante! Nunca vi uma praia tão gigante assim. Já são 7h50 da tarde ou da noite, como você preferir. Na verdade são 7h48. E ainda tem um pouco de sol. E a gente vai aproveitar um pouco aqui pra conhecer a praia, a areia. É gigante! Olha isso! Isso é uma concha ou não? Porque é muito grande o trânsito. Isso é uma concha ou uma pedra? Deixa eu ver. É uma pedra. Não é concha. O céu é concha, Laura. Olha que legal essa areia. Ela tem um monte de mini conchas, ó. Gente! Olha isso! Gente, você sabia que quando tem um furo na concha significa que você pode fazer um colar? Ah é? Deixa eu ver. Aqui, ó. Quando tem um furo. Aí dá pra fazer um colar. Boa ideia, Laura. E olha que grande, galera, a distância. A gente tá no meio aqui da praia, até o calçadão. E olha a água onde tá, super longe, ó. E a Cláudia tá ali, ó. Porque ela tá com a mini. E ali no calçadão pode passear com o cachorro, mas aqui na praia não. Se você quebrar uma das regras da praia, você toma uma multa. Toma uma multa, né, Marcos, se você trouxer cachorro. Se entrar de moto e trouxer cachorro, tinha umas regras ali. Regras da praia. Não pode fazer desordem, não pode cachorro, não pode container de vidro, tipo copos ou pratos. Não pode fazer churrascos, nem fogos. Não pode littering, eu não lembro o que que é isso. O que que é isso? Ó, pesquisem aí no Google e escrevem nos comentários pra mim. Eu não lembro o que significa essa palavra. Veículos motorizados. Solicering é tipo pedir, não pode pedir coisas na praia. Pedir, não, vender acho que é. Vendedores ou coisas assim, se eu não me engano. É, throwing missiles. Nossa, jogar míssel? Deve ser bombinhas? Ou objetos. A praia está fechada da 1h às 5h. Cláudia, a praia fecha da 1h da manhã às 5h. Que fecha. Caramba, eu tava pensando em vir às 3h. Como que a praia fecha? Tá falando, a praia está fechada da 1h às 5h. Proibido, será? Entrar na praia aqui, de madrugada? Proibido churrasco, proibido um monte de coisa. Ah, eu trouxe minha churrasqueira. Proibido sabe o que também? Meu grillzinho ali no carro. Sabe o que é proibido? Ah, se esconde, se esconde, se esconde. Na areia. Da barreira, dessa fronteira pra lá, tá proibido. Da fronteira pra cá, tá liberada. Olha o sol apareceu lá, entre as nuvens. Quem tá te enterrando, Marcos? A Laura? Agora você tem que enterrar pra mim. E quem escreveu esse aqui? Eu. E eu fiz, eu não piso em mim. Esse é você? Hum. E o que que tá escrito aqui? Brancoala. Brancoala? Se inscreve no Brancoala também. Se inscreva no canal, ó. Salada de quinoa. Agora a gente vem no supermercado pegar algumas coisas pro café da manhã de amanhã. Podemos comer a mesma coisa que a gente come em casa, não é mesmo? Porque é o mesmo mercado que a gente vai, onde a gente mora, só que agora na praia. Conseguimos levar maçãs para o café da manhã, não é mesmo, Cláudia? Hã? Vai levar quantas maçãs? Uma, Cláudia? Não, pegar umas quatro. Pega 18. Ovos, a gente consegue comer no café da manhã, né, Cláudia? Ih, olha, ia ser trolado. Eita, faltando um ovo aqui, ó. Ah, eu ia olhando pra ver se tá quebrado. Pegadinha. Eita, faltando um ovo. Como assim, produção? Uou, aqui tem bastante coisa, hein? Prime, a Laura achou primes. Primes, primes, primes. Quero ver primes. Não, eu quero nem botar. Olha tudo que a gente pegou, galera. Tem queijo, tem ovo, tem maçã, tem suco. Pegamos manteiga, sorvete, tem leite, iogurte, morango, banana, primes. E o que mais, Cláudia? Falta pão? Não, tava o pão sem glúten, mas não tô achando. Pra ti? Deixa eu ver, pão. Não tem, né? Não tem, né? Claro. Pode ser que amanhã tenha. Bom, lá tem alguns ainda, acho que dá. Tchanam! Ela está aqui! Hum! Ai, eu sei que é, mamãe! Ai, eu sei que é, mamãe! Que ruim! Eu fiquei muito boazinha, eu fui educada, eu não fiz barulho, eu tô fazendo estar aqui, eu fiquei muito boazinha, eu tô com a minha espelhada, mas eu tô feliz. Tá tudo bem, tá tudo bem, mãe voltou, mãe voltou, mãe voltou. Mãe tá aqui, mãe tá aqui, mãe tá aqui. Lanches das crianças prontos. E agora o papai vai comer uma marmitinha feita pela mamãe, que que é isso, hein, mamãe? Ó! Verduras, frango desfiado, arroz integral, que que é isso, hein, Cláudia? Obrigada! Obrigada! E você vai comer o quê? Fazer um sanduíche também, igual das crianças, sem queijo. Algumas coisas a gente trouxe de casa, a grande maioria aqui, ó, pão, tâmaras a gente trouxe de casa, aqui tem amêndoa, mais pão, mel, achocolatado, tudo isso aqui é de casa, ó, pipoca. Mas, a gente comprou outras coisas também, as marmitas são de casa, esse melão eu acho que trouxe também, né? Melão eu trouxe. Tinha cereja, algumas coisas a gente comprou no mercado hoje, pra incrementar os ovos, leite, e aqui tem mais coisas. Amanhã, a gente vai pra rua e vai comer na rua, a gente tá pensando em jantar em algum restaurante, mas hoje a gente decidiu comer aqui no apartamento, porque a gente já tinha trazido algumas coisas, e também porque a gente tá um pouco cansado da viagem. E assim a gente consegue dormir mais cedo, e acordar mais cedo para aproveitar o dia completo amanhã. Amanhã a gente vai pra praia, com certeza vai fazer sol, acredito que não vai chover. Outra coisa que a gente trouxe também, ó, foram bananas, a gente trouxe cachorro também, e este cookie... É do hotel, né Cláudia? Falaram que a gente pode pegar dois cookies desse, das 4h às 6h da tarde, tem hora marcada no lobby para pegar dois cookies. Amanhã às 4h e 1h estarei no lobby. Cookie quentinho. Eu quero pegar o cookie. E misturou o frango com arroz. E misturou o frango com arroz. dia de sol na Flórida você achou que eu tava brincando né a Laura já tá dez dias na praia né Laura o que você tá fazendo tava caçando alguma coisa vai pular aqui tem um pouquinho de onda não é igual a outra praia que a gente foi outro dia mas tem um pouquinho Eita a Laura mergulhou ali oi guarda essa conta que eu acabei de comprar olha isso uou deixa eu ver, não perde ele vai ser uma faca olha a quantidade de conchas galera que tem nessa praia na verdade são mini conchas né mas olha isso são muitas achou outra Eita essa é bonita ela tem textura ó é ela não encontrou isso achou mais alguma Laura e aí que eu guardo alugamos uma barraca cabana na praia né Marcos e pipoca tá brincando você alugou a pipoca não a pipoca a gente fez no quarto a gente comprou pipoca no mercado e fizemos no microondas a gente trouxe mas comprou no mercado não a gente compra isso no mercado mercado de casa né no mercado de casa foi a pipoca e no mercado daqui foi o Prime e montamos uma cabana aqui na praia ó o hotel que a gente tá aquele ali tá bem aqui na reta mais uma vez a gente trouxe todas as nossas coisas cadeiras de praia a gente trouxe até barraca ali embaixo tem ó se precisasse montar isso daqui é uma barraca de praia daquelas quadradas bem grande mas como tinha isso daqui mais prático né Cláudia para não perder tempo montando desmontando que demora bastante exatamente a gente já alugou para o dia inteiro que tinha uma cereja não quero uma uva em tem cereja tem uva e morango a galera a gente tá na praia de Saint Petersburg Petersburg chama esquece que fala Saint Petersburg na verdade essa praia se chama Saint Pete Beach mas a cidade se chama Saint Petersburg está na Flórida depois pesquisa no mapa uma curiosidade dessa praia é que ela tá bem longe da água ali ó do calçadão calçadão que tá lá embaixo bem encostado ali nos hotéis ó tem um calçadão e a distância da água muito longe outra coisa legal que eu achei que a praia é bem grande também ó de comprimento ela vai até lá embaixo tem cereja Cláudia moranguinho tá morango tá morango eu quero não só que bonito aí sim olha que bonito né tá bom vamos fazer um tour pela bolsa térmica de praia da Claudete sabe o que tem ó nada tô brincando tem muito gelo água gelada temos bananas temos tâmaras tinha que Laura pássaro o quê um pássaro ele vai pegar a pipoquinha que caiu cadê ela tava brincando a Cláudia trouxe banana muitas frutas tâmaras tem que cereja tem morango já tá tudo lavado na Cláudia obviamente temos bebidas primes temos a pipocas aqui tem o que aqui tem aquele seu snack de arroz né snack de arroz ó que é isso daqui e mais garrafas térmicas de água porque a água não pode faltar não é mesmo tem que estar sempre se hidratando nesse calor hoje tá quantos graus 34 né Cláudia hoje tá muito calor a gente só não trouxe comida porque a gente vai depois para o nosso quarto lá do hotel porque temos uma cozinha ou e é baby e na cozinha tem fogão microondas geladeira então a gente vai almoçar lá no quarto hoje e a noite a gente vai jantar fora a noite jantar fora né Cláudia óbvio a gente pega nosso prato de comida e vai lá para o terraço e as crianças leva ali para varanda jantar fora mas dentro do hotel ali tem restaurante dá para comer ali teve o pessoal tomando café da manhã na piscina ah é gostei ninguém entende minhas piadas é só isso posso enxugar esconde as pipocas esconde as pipocas temos um intruso é uma gaivota é um pombo é um é uma gaivota pombo o rei o que que você quer quer pegar frutinha não é feita ela tá se aproximando vai atacar a gente é sério mãe por favor não vai atacar ela não a você que jogou morango mas era só eu tô achando que ela estava chegando para roubar comida você que está colocando Cláudia eu vi ela quietinha ali aí eu joguei só um pedacinho que pode Cláudia tirei suas folhas tadinha só pedacinho é fruta fruta pode não alimente os animais selvagens mas aí vai querer mais mas eu não é igual eu né marco você me dá uma uva eu vou querer mais me dá um morango eu quero mais você não é selvagem eita ela tá rondando ela tá pensando ó ela tá desconfiada hein é quem tá perto a de Cancún não era assim não a de Cancún só faltava subir em cima da gente lembra a de Cancún lembra que a gente é verdade elas vinham pegar comida assim elas vinham em cima do prato que a gente tinha que ficar espantando acho que ela não gosta de morango não ela gosta de pipoca Laura não gosta de morango olá já chamou as amigas ó foi lá eita elas estão brigando Laura elas não sabem compartilhar foi chamar as amigas ou a família eu já não sei a família é a família ai que foi isso gente gente não aperta de cima não aperta de cima o do meio abre de cima sério esse daqui ó é sério Cláudia te engana engana tem cachorro aí não temos uma tcharam a família secou a família secou a família secou é a mesa de ontem no tapetinho dela mas quer ver ela fazer agora ó vem cá ela vai fazer agora ó faz xixi faz xixi faz xixi faz xixi faz xixi faz xixi muito bem só um pouquinho só um pouquinho só felicidade felicidade esse macarrão aqui tá em fogo em fogo quente né não tá quente eu quero dizer tipo que é bom ah tá top então eu não sabia que falava assim é uma inscrição em américa todo mundo no macarrãozinho Claudete também suco de maracujá mas e você não não é macarrão é arroz com verduras e frango de novo agora eu comprei uma salada no mercado com frango como se fosse uma você já provou é tipo uma salada de maionese com ervas e frango é bom é puro frango e a outra do que é repolho é fogo de verdade é fogo fogo Laura eu achei que era de enfeite a tudo é fogo ó fogo fogo é depois que escurecer acho que vai ficar mas vai aparecer mais feita acharam um balanceiro ali que isso é a zona xilaut ai é da ali que tá vindo a música ao vivo ó tem alguém tocando ali ó e o sol tá quase indo embora hein olha que legal aqui ó tem mesa de pingue-pongue pingue-pongue coisas para brincar ah ele tá tocando guitarra ó e cantando e o instrumental de fundo eu achei legal isso daqui ó isso aqui pra você saber do clima ó aqui tem um coco pendurado e aqui tá falando ó se o coco tivesse mexendo é porque tá ventando ah foi você que mexeu se o coco tiver parado é porque tá calmo o clima se o coco tiver seco não molhado wet é que tá chuvoso se ele tiver seco é porque tá ensolarado se o coco tiver invisível Marcos é porque tem neblina esse é o mais legal ó se o coco for embora se ele não tiver mais aí furacão se você não ver um coco aqui sai correndo Marcos um coco? isso é um coco seco ó ou seja se ele tá seco o que que significa hoje? Sonny mas é que vai estar calmo calmo e ensolarado agora tá começando dá pra ver ó já tá escurecendo ó dá pra sentir o calor mesmo ó porque ele tem que se matar assim é porque ele se mata perto é mas não é pra é é é disso que eu tô falando que isso hein Cláudia ou 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 é 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 o que? é é pegamos mostarda salsa barbecue aqui tem um pouco de maionese esse daqui é ketchup né Cláudia que colocou ketchup eles colocam uns picles separados obviamente eu não vou comer porque eu acabei de sair da saga do estômago se você está acompanhando nossos vlogs você deve saber que tive um problema de estômago uns meses atrás então eu estou tomando cuidado tanto que o meu pão hoje eu pedi sem glúten ó e eu totalmente seco hoje é bom dia sabe porque porque hoje começamos o dia no café da manhã não é mesmo a Laura já até terminou aqui que que é isso Laura já acabou tudo eu nem comecei ó hoje vamos comer ovos mexidos com queijo com pão com frutas a Cláudia vai comer a mesma coisa né Cláudia aham a Cláudia já tá na cerejinha ó nham 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 continuamos na praia e hoje é o nosso último dia então a gente vai aproveitar bastante porque amanhã a gente tem que acordar a gente vai tomar café e o check out é logo cedo às 11 da manhã vamos começar logo com uma cereja Cláudia põe o pratinho na lixeira tá open the door push eu sempre confundi ó quando eu cheguei nos Estados Unidos eu vi escrito push que é push eu achava que era para puxar e na verdade push é empurre né Marcos push é empurrar né push push é empurrar é o contrário pull é e pull empurrar pull é puxar e push é empurrar push é empurrar push é empurrar é punch a vida punch a vida que confuso travou já travou agora tem que ser para trás é melhor vamos de ré agora ó agora vai quatro rodas fosse do mesmo tamanho né é que a da frente é pequena um balde eu tava no lixo ele tava inteiro eu ia muito pegando no lixo? tá tudo bem mas pelo menos não era era o cesto que tinha ali na garagem que é cesto de coisas acho que de praia tinha boia tinha balde ah entendi e eu acho que são pessoas que vão deixando lá pra que não leve balde uso coletivo é aí eu fui pegar o pauzinho e agora vamos montar nossa barraca cadê o telhado Cláudia? você tirou? eu tirei já das do saco ah eu tava procurando olha como aqui olha isso ó fica olhando hein olha isso Marcos olha lá vai lá ajudar o pai vai vai abrindo ó agora falta colocar o telhado cadê o telhado mãe? tá aí no carrinho embaixo segura do outro lado que vai voar agora tem um crepe tá vendo que tem um crepe aí ó tem que colocar nesse crepe tá voando? ah é isso aqui Marcos a Laura brigando com o chapéu aqui ó a briga com o veio já que eu acho melhor trocar de lado ó esse lado ficar pra cá por causa da sombra ó é? ó a sombra ficou fora da cobertura ó tem que ir esse lado e pra lá girar confia confia em mim que é o mesmo que nada tô confiando tô confia em mim que é o mesmo que nada tô confiando ó Laura já vai abrir a cadeirinha dela e o meu? o meu? a sua tá aí também abre mais, abre mais aí a sua tava de ponta cabeça Marcos abre a cadeira aí, abre a cadeira aí, abre a cadeira aí eles foram pra barraquinha essa aqui a barraquinha sem sombra tem sombra sim aqui é o contrário gente tem que girar a cabaninha ó aqui é o contrário quem quer ficar no sol fica dentro da barraca quer tomar sol fica dentro da barraca vou ficar aqui aí você quer sombra você sai da barraca e vai pra fora da barraca ó Jesus ó só precisava do muro né ó quer sombrinha? eita colocou o pé pra cima eita plantou bananeira mesmo que profissional que profissional que profissional da praia galera a gente tomou café que vocês viram de manhã a gente acabou enrolando muito a gente enrolou tanto que depois a gente acabou almoçando e vindo na praia só depois do almoço então esse horário que vocês estão vendo agora é depois do almoço a Claudia desceu pra piscina um pouquinho depois do café da manhã eu fiquei mexendo um pouco no computador que eu precisava resolver algumas coisas de trabalho e as crianças ficaram brincando vai segura vai eita segura aí uou uou vai de novo, de novo vai vai segura mais segura mais amanhã afunda a Laura dormiu vai equilibra equilibra vai vinha onda vai vinha onda uou uou outra 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 gaivotas 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 e eu não lembro se eu comentei pra vocês no vídeo de hoje mas a gente tá na praia de Saint Pete Saint Pete Beach chama que é em Saint Petersburg Saint Pete Beach é isso é assim que fala acho que eu falei ontem mas hoje não né ou eu falei de novo e esse mar que a gente entrou é o mar do Golfo do México não é o que tem do outro lado que é o Atlântico nossa agora acho que eu viajei Claudia Atlântico Pacífico eu viajei Atlântico era o nosso no Brasil né na Espanha é o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo aqui a gente tá no Golfo do México que é o do lado esquerdo do lado direito dos Estados Unidos era Atlântico ou Pacífico Claudia acho que é Atlântico né gente eu tô me sentindo muito mal vai agora no Google e pesquisa pra mim por favor e escreve aí nos comentários Atlântico ou Pacífico e olha que eu gostava de geografia hein na época de escola eu amava, a minha professora era muito brava só que fazem tantos anos que agora deu tilt oh my gosh corvo ladrão ali na nossa barraca que que é isso? corvo ladrão comendo nossa pipoca agora que eu vi tentou pegar pipoca aqui ó não conseguiu deixa eu ver furou aqui ó que que é isso? corvo ladrão ali é uma gaivota mas tinha um corvo aqui tinha um aqui ó vocês viram e outro ali que bandidagem ele furou o saco da pipoca olha lá corvo alagaivota não mas quem tava aqui eram dois corvos é um é um pesadinho olha aqui ele que furou mas não conseguiram né? não não mas sabe porque? eu dei um nó antes de ir pra água foi a sorte gente que danadinho o que é isso não fazer aí numa piscina? aham posso colocar? não esse castelo murchou aqui ó é porque eu botei muita água eu achei aí que tá bom Marcos eu achei aí que tá bom Marcos não não tem que secar tá secando tá secando nem pra cima nem pra cima só olhar pra lá é só olha pra lá que lá tá mais bonito é o que eu quero assistir hoje oh my gosh eu acho que elas estão vindo pra cá hein é sério elas estão vindo pra cá isso não é bom o vento aqui embaixo o rasteiro tá indo pra lá só que o vento lá em cima parece que tá vindo pra cá porque elas estão andando eita Marcos eu acho que vai chover muito olha pra cima sim olha ali né se chover a gente vai ter que entrar aqui embaixo da barraca ou pensando bem acho que eu vou desmontar a barraca corre Cláudia pronto corre Cláudia operação desmonta tu vai ver o telhado voando já já meu deus do céu do céu esse homem meu deus do céu corre Cláudia agora é o contrário ó vai cair Cláudia ai o guarda chuva vai caindo meu deus o guarda chuva agora meu deus do céu guarda só gente agora meu deus do céu porra daí porra daí não é é pra baixo ou é pra cima pra cima não 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 pra cima pra cima puxa pra cima não não vai Cláudia não vai Cláudia precisava de quatro aqui ó ó não não é pra baixo sim é pra baixo confia é pra baixo? é pode abrir ó tô com medo eu acho que é pra baixo hein é um pra baixo e um pra cima pronto é assim é sério é sério é um pra baixo e um pra cima faz assim ó esse pra cima e esse pra baixo empurra daí qual que eu puxo? pra baixo ou pra cima? ó esse é pra baixo e esse pra cima agora agora junto acho que tem que ser com as crianças junto desisto desisto uau conseguimos desmontar a barraca sabe o que era? era uma pinça que tinha que tirar uma pinça não ferro encaixado aí você puxava e a barraca desarmava e agora temos uma sereia no pôr do sol não é Laura? você virou uma sereia de repente? eu virei um homem de terra e ali no fundo temos a Cláudia fotógrafa na verdade tem muita gente tirando foto aqui pelo que eu tô vendo muita gente vem ver o pôr do sol e aí Cláudia? quer ajuda? olha lá atrás tem uma mulher com tripé também acho que ela tá fazendo timelapse quer ajuda aí? eita tá legal hein? vai Marcos deixa eu ver se eu vim direito com ele me ajuda oito sete seis cinco quatro três dois um foi só tem um reflexo que a gente tá pegando no rosto de vocês é? ai caramba dá uma olhada ó ai eu tirei cada foto lindo dele volta na foto ai pegou um reflexo aqui ó ai eu tô muito escondida tem que ir mais pra trás ai ai a mamãe chifruiu ai chifrula mamãe ai sua unha ai ai essa unha ai minha salunha Deixa eu ver se eu tô nervosa com a minha mãe. Ai, tô com raiva. Já tô com raiva porque ela me deixou aqui e foi papaya. Deixa eu ver se eu vou mudar minha mãe com raiva, tá? Que raiva ou não tá com raiva? Ai, 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 ai. Yummy. Oi, é baby. Hoje vamos jantar lentilhas. Eu coloquei só um pouco de lentilha aqui no meio, né, Cláudia? Uma piada que você colocou aí. O meu é arroz com... arroz com frango e verdura. É um donut. Fiz um donut de lentilha, Laura. Laura tá comendo lentilha com pão. E o Marcos também, né, Marcos? Na Espanha que come pão com tudo, sabia? Você não lembra porque você tinha dois anos. Mas ela come com tudo, com sopa, com arroz, com feijão. Até a Minnie. Até a Minnie vai comer, olha lá. Ela come, ela espalha a comida, olha lá. Ela tira a comida do pote e leva pro chão. Gente do céu, ela faz um mapa até a vasilha. Ela vai comer de grãozinho em grãozinho. E aí, você tá lá. E aí, você tá lá.